Então, vamos dar início a mais uma gravação de apresentação de trabalhos com o título A gestão da educação em tempos de cibercultura. A apresentação vai ser feita, então, pela Josiane Carolina Soares Ramos Procasco, do IFES RS Campus Porto Alegre. Está aí. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, enfim, de me apresentar. Eu sou professora docente da área de educação do Campus Porto Alegre, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu apresento agora uma pesquisa, na verdade, os resultados parciais de uma pesquisa realizada sob supervisão da professora Lúcia Maria Martins Girafa, do Programa de Pós-Graduação da PUC UQRS, onde eu realizo, na verdade, estou finalizando o meu processo de pós-doutoramento na linha de tecnologias educacionais. Bom, esse trabalho, ele surge, então, a partir desse meu estágio de pós-doutoramento, principalmente pela minha atuação docente de alguns anos para cá. Eu atuo na formação de professores, na formação inicial e continuada de professores. Já fui coordenadora de cursos de pedagogia, já fui coordenadora de cursos de formação da área pedagógica para bachareis. E, de uns anos para cá, eu tenho atuado no mestrado profissional em informática na educação do Campus Porto Alegre. Também fui, por algum tempo, coordenadora desse curso. Como a minha formação acadêmica, eu sou pedagoga, mestre e doutora na linha de políticas e gestão de processos educacionais, eu não tendo, efetivamente, uma expertise na área da informática da educação, propriamente dita, eu busquei isso, então, no pós-doutoramento. A partir dessa prática acadêmica que eu vim, então, desenvolvendo. E eu sentia muito essa necessidade de me aprofundar. Como a minha trajetória em pesquisa, ela sempre esteve voltada também à formação de gestores, a questão da própria, do processo, dos processos de gestão em instituições educacionais, então, surge a necessidade, digamos assim, de eu começar a me aprofundar mais com o grupo de pesquisa Argos, que é o grupo de pesquisa ao qual eu pertenço atualmente, que faz parte do PPG do DAPUC. Essa questão de como é que, como é que se desenvolvem as práticas gestoras nesse nosso período de cibercultura, nesse nosso período de cultura digital. A pergunta de pesquisa, então, desenvolvida, seriam quais, quais seriam as implicações da utilização das tecnologias digitais em processos inovadores para gestão escolar na contemporaneidade. Aqui, eu coloquei, na verdade, nós colocamos gestão escolar, mas, nesse sentido, não voltado somente à escola, então, pode ser considerado também gestão educacional como um todo, não escola somente de educação básica, pode ser universidades, então, preferimos tratar no texto sobre instituições educacionais como um todo. Claro que, na hora de coletar os dados, vocês vão perceber que nós coletamos dados, tanto com diretores, diretor de escola de educação básica, enfim, que já teve essa experiência, mas, obviamente, atualmente, digamos, digamos, esses profissionais, eles estão atuando no ensino superior, tá? O objetivo geral da pesquisa, então, seria investigar as implicações da utilização das tecnologias digitais em processos inovadores para gestão educacional, e o objetivo específico seria identificar um perfil profissional de um gestor na contemporaneidade, a fim de construir categorias fundamentais para a formação de gestores na perspectiva da educação digital. Então, o que a gente visa, né, objetiva? Objetivamos a construção de processos formativos voltados a esse público, especificamente, gestores educacionais, porque a gente percebe que, mesmo que a gente tenha tido, historicamente, aí eu digo, de 10, 15 anos para cá, alguns movimentos de formação, voltado para a formação de professores na área tecnológica, ainda a gente percebe, na empiria, que falta, ainda a gente tem uma grande lacuna em relação à formação dos gestores educacionais. E aí, então, é que essa pesquisa, ela vem ao encontro dessa, de suprir essa lacuna, ou pelo menos tentar refletir um pouco sobre ela. Bom, aqui, então, eu vou apresentar para vocês a metodologia do trabalho. Foi uma metodologia de abordagem qualitativa, dentro de uma perspectiva exploratória e investigativa. Nós realizamos cinco entrevistas, semi-estruturadas, com gestores de diferentes instituições educacionais privadas, envolvidas em processos de inovação. Cabe ressaltar que houve a busca de gestores de instituições públicas, mas, nesse sentido, a coleta de dados, ela foi realizada no segundo semestre do ano passado. Foi bastante difícil conseguirmos essas entrevistas com gestores públicos. Então, se definiu ficar somente com as entrevistas dos gestores de instituições privadas, até porque, e também o número, nós paramos, digamos assim, a partir da quinta entrevista, porque a gente entendeu que os assuntos, eles voltavam a se repetir. Quer dizer, o resultado, digamos assim, dessa coleta, as respostas, elas repetiam bastante na questão das, dos temas, das categorias levantadas pelos sujeitos de pesquisa. Então, se definiu ficar com esse número de cinco entrevistas semi-estruturadas. Para análise dos dados, foi utilizado a técnica de análise de conteúdo, com foco na análise temática ou categorial, e a gestão da análise desses dados foi realizada por meio do software Atlas TI. Esse software, ele não faz o trabalho do pesquisador, é importante que se se diga isso, né? E ele auxilia o pesquisador a sistematizar esses dados, esses fatos complexos que não estão estruturados, né? Então, assim, ele auxilia nessa leitura de dados, mas, obviamente, quem tem autonomia para fazer a leitura são os pesquisadores e não o site em si, o software em si. Bom, os principais elementos teóricos do trabalho, né? Eu cito aqui alguns autores que referendam, que fundamentam o nosso trabalho, e aí eu trago, assim, professores, autores, da área das tecnologias, da área da gestão educacional, da área da formação de professores e da área da tecnologia educacional em si. Nós trazemos a reflexão da GAT, onde ela coloca que a formação docente, ela tem um destaque mundial devido às novas condições no mundo do trabalho, promovidas pelo avanço da tecnologia, né? Bom, eu troquei a ordem, mas, enfim, também nos embasamos no professor Levi, onde ele coloca que esse processo em que vivemos de cibercultura, ele é um processo irreversível, portanto, é emergente, digamos assim, uma formação diferenciada para que a gente consiga compreender esse novo mundo, né? Eu trago também aqui nessa apresentação a professora Eluísa Luque, na área da gestão educacional, onde ela coloca que é relevante conhecermos e nos atentarmos, então, para essa questão do clima institucional e da cultura organizacional da escola, e aqui, então, eu abro para instituição educacional como um todo, uma vez que constitui um elemento condutor de como se efetiva a proposta político-pedagógico da instituição em si, né? Então, essa questão da cultura organizacional, ela interfere diretamente também nesse nosso caso, nesse nosso objeto de pesquisa. E, por fim, eu trago a reflexão do professor Moran, onde ele coloca, e também entendemos e concordamos com ele, obviamente, que ele coloca que o conceito de tecnologia, ele é abrangente, então, se entende como meios e apoios de aprendizagem dos estudantes, tanto como forma de organização, como forma de organizar também esses grupos, os espaços, ou seja, é amplo. Então, se compreende o digital e o não digital em convergência, então, tudo isso é tecnologia. Então, quando a gente fala aqui em tecnologia digital, por mais que a gente queira olhar essa questão dos recursos na fala dos sujeitos, isso vem muito forte, essa questão do digital e do não digital, essa visão mais abrangente do termo em si, tecnologia. Bom, os resultados. Nos resultados, a gente percebeu que emergiram novas categorias de análise, digamos assim, diferente das categorias que nós, de forma indutiva, elencamos inicialmente no estudo. E isso se deu, obviamente, a partir da empiria. Então, assim, nós temos cultura institucional, cultura digital, e formação continuada de professores. Então, a partir dessas categorias que emergiram, eu vou citar duas falas, né, de, para cada uma das categorias, obviamente, optou-se aqui por escolher duas falas mais significativas, mas, obviamente, o corpus da pesquisa, ela é muito mais abrangente do que os resultados apresentados aqui, neste momento, né. Então, aqui, nós temos a fala de uma ex-diretora da escola de educação básica, privada, e atual diretora de graduação de uma universidade privada. Por vezes, quando se alteram processos, existe toda uma cultura constituída ao redor daqueles processos. Então, ele precisa, de uma certa forma, também, explicar claramente por que a necessidade daquela mudança envolver as pessoas na construção desses processos, encontrar as melhores alternativas, e aí começar esse processo de transformação. Então, a gente vive num momento de muita transformação digital. Por exemplo, a gente leva disciplinas para educação online porque a gente entende que lá elas podem ser trabalhadas com tanto ou mais qualidade do que no presencial, em certos casos. Nós investimos em todas essas modificações de sistema, de gestão, de monitorias, de estágios, e de toda uma lógica institucional. Segunda citação, dentro dessa categoria, acho que isso é uma coisa que não mudou, a cultura organizacional. Ela é muito forte e muito importante para determinar os processos de gestão. Cada organização tem a sua cultura e ela molda muitos processos, e aí acabei vendo que não adianta, que as coisas são as pessoas, a gente tem que trabalhar com as pessoas. Aqui, então, é a fala de uma ex-diretora de inovação de uma universidade privada. Segunda categoria, formação continuada. Aqui, nós temos a fala da gestora de projetos de uma empresa de soluções computacionais para educação. Então, acho que o primeiro desafio é isso, trabalhar as pessoas para estarem abertas ao novo, porque todo mundo não pode ser generalista. Nós temos essa questão de sair da zona de conforto. A segunda fala é da ex-diretora da escola de educação básica e diretora de graduação de uma universidade privada. Então, eu penso que hoje, com essa abundância de informações, é muito mais trabalhar nessa questão da inteligência da análise desses dados. Então, quando a gente tem insights, que a gente pode observar como esses insights acontecem, especialmente entre outros, e novos insights possam surgir de cruzamentos não previstos dessas informações sobre mineração de dados, entre outros exemplos. Mas uma base forte analítica de dados, que eu também penso que precisa acontecer, e para isso, por vezes, os gestores não têm informação também, têm acesso aos dados, mas têm dificuldade de cruzar e analisar essas informações. Questão da... Ok. Eu valorizo muito a questão comportamental de uma pessoa, a tecnologia é muito dinâmica, a gente aprende, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Entender que isso vai do momento, que a gente tem que saber se adaptar constantemente, periodicamente, a uma nova tecnologia. eis a fala de um diretor de parque tecnológico de uma universidade privada. Por fim, a última citação dentro dessa última categoria de cultura digital, é do ex-pró-reitor de pesquisa e inovação de uma universidade privada e dirigente também de um parque tecnológico de uma universidade privada. Hoje em dia, mais do que antes, os softwares são aspectos importantes também. Hoje, na formação de um gestor, a capacidade de se comunicar e de se expressar por meios orais, escrita, trabalho em equipe, pensamento crítico, análise crítica, uma lógica computacional, pensamento computacional, são absolutamente fundamentais. Bom, e aí, então, chegamos às conclusões, né? Bom, tivemos, então, como objeto de pesquisa, a gestão educacional diante da emergência da cultura digital. No mundo onde as tecnologias mudam relações, concepções e comportamentos da sociedade, temos a urgência de se trabalhar numa perspectiva da educação digital. E aqui, então, eu também faço referência ao Pérez Gomes, né? Para compreender e atuar nesse novo contexto. Bom, nesse novo contexto, nesse novo contexto, entendemos que o gestor, com as suas características próprias e necessárias, ele é o elo que impulsiona ou não a instituição educacional. Esse dirigente, ele está imerso, querendo ou não, numa cultura digital, que por sua vez insere-se na instituição educacional que já possui a sua própria cultura e clima institucional, que é um elemento condutor de expressões, decisões, enfrentamentos, desafios, até mesmo da formatação de como se efetiva o PPP. As tecnologias digitais, importante que se esclareça, elas não são a salvação dos problemas nas instituições, são necessários processos de formação continuada, capacitação, que preocupem-se com a sensibilização na constituição de concepções e fundamentos em relação ao contexto que vivemos, além de também, obviamente, instrumentalizar toda a comunidade educacional, gestores, docentes e outras pessoas envolvidas nos processos. Portanto, observamos três categorias que emergiram do corpus de análise e da pesquisa, a cultura digital, a cultura institucional e processos de formação continuada. O elo, a conexão dessas categorias de forma empírica é o gestor que necessita planejar, comunicar e trabalhar junto com a sua comunidade educacional, com o seu ecossistema, exercendo uma liderança coerente com o contexto emergente que vivemos. Junto a essa sistematização dessas categorias, nós temos dois grandes movimentos que envolvem e interferem nesse modelo, então, que agora apresentamos aqui para vocês, que seriam os processos de inovação necessários para compreender e atuar nesse processo, nesse contexto, desculpa, e os desafios pertinentes, desde engajar pessoas, ter foco, prioridades, decidir na incerteza, superar, mediar conflitos, todas essas questões a partir de uma perspectiva disruptiva. Nesse sentido, então, consideramos que a temática, ela, obviamente, não se esgota com esse estudo e concluímos que a utilização das tecnologias digitais, elas auxiliam, sim, os processos de inovação na prática da gestão educacional, além, obviamente, de ser também urgentes políticas educacionais que promovem e fomentem a formação de professores e gestores, porém, nós percebemos que o elemento decisivo nesse processo é o gestor, instrumentalizado, obviamente, superando lacunas deixadas pela formação inicial, imbuídos da emergência de uma educação digital que facilite a comunicação, a transparência, a colaboração, construindo competências digitais e que supere, então, modelos tradicionais de escola que estão já ultrapassados a fim de potencializar junto à sua comunidade a constituição de novos processos educacionais, tanto administrativos quanto pedagógicos e que atendam à necessidade que esse novo mundo estabelece, que esse novo mundo digital. É isso, muito obrigada. Obrigada, Josiane. Obrigada.